E aí galera, vou fazer um vídeo rápido aqui para compartilhar com vocês um novo mapa para o seu GTA San Andreas. Aqui este mapa é o mapa Tokyo Corner, é esse tal nome lá do autor né, Tokyo Cityscape, algo assim. É a cidade de Tokyo né, quando eu olhei lá na publicação do autor eu pensei que era uma favela, tipo uma favela de Tokyo né, porque ele colocou uma foto lá com o NB Series com oclusão muito forte, parecia uma favela. Aí eu fiz o download e instalei né, mas não tem nada a ver com favela não, é apenas um mapazinho né, da cidade de Tokyo aqui, onde tem os barros e eu achei muito interessante o esquema, que eu já estou aqui ó, e eu vou demonstrar para vocês aqui ó, este aqui já é o mapa. E ele tem uma texturização muito boa, eu já trouxe anteriormente um mapa anime, que representava o estilo assim, lá de Tokyo assim, algo estilo japonês assim, os bairros lá de fora. E eu vou trazer este aqui também, porque algumas pessoas gostam para tirar umas prints assim dos seus veículos, tudo, então eu vou compartilhar com vocês, para quem se interessar pode estar utilizando ó, este mapa. Ele é pequeno tá, foi adaptado aqui em San Fierro, mas ficou bacana ó, ficou muito legal a ideia né, com o NB Series ele fica bonito, estou utilizando o DirectX né, 2.0. E você vê que a texturização dele é muito boa, estava até colocando aqui uns veículos, aqui uns carros. Você vê né ó, detalhe, até o poste é bem texturizado os postes ó. Olha só a estrutura 3D do poste, como é bem detalhado os ferros ali, que segura a fiação ó. Também nas antenas das casas, tem muito detalhe nessas coisas aqui. Muitos detalhes 3D né, não é algo reto, liso. Então ó, algo tá bem trabalhado este mapa. Então eu vou deixar o link de download aí na descrição, do autor direto lá, que é no GTA Inside né. Que ele compartilhou agora recentemente. Autor ou autora, eu não sei. Eu acho que dá até para ir por aqui ó, deixa eu ver. Deve ter uns acessos aqui nos becos aqui ó. Você entra aqui nos becos. Aí eu já vou mostrar aqui a localização em San Fierro. Eu achei que ficou bem legal né, dá para inventar algumas coisinhas novas aqui. Olha aqui uma área onde tem uns galpões aqui, que eu acho que deve ser de vendas de peixe, peixaria né. Achei bem interessante. E vai estar aí para vocês também. A instalação é muito simples. É só você adicionar na pasta do mod loader. Ou mod loader. Tanto faz né. Mesma coisa. Então ó. A localização é aqui ó. Mapa em San Fierro. Bahia de San Fierro. Olha aqui ó. Ok. Tá. Para mim ter acesso aqui eu utilizei o meu Cleo mod de... De voar como... Sayajin. Porque não vai ter outro jeito de você pular para aqui, para esse mapa não. Olha aí. Fica... É um outro ambiente né. Talvez se o autor tivesse pegado esse mapa e encaixado em alguma outra parte. Por exemplo em Las Venturas. Lá em algum lugar bem amplo como um aeroporto. Ficasse até melhor o acesso né. Mas eu mantive tudo originalzinho aí. Porque tem muitos arquivos 3D. Para posicionar então. Tá aí ó. Mas ficou muito legal né. Devia estar num local mais... Mais de fácil acesso né. Eu estava até testando aqui alguns... Alguns... Veículos aqui. Mas não vai... Mais as ruas estão meio estreita para fazer drift aqui. Não dá para... Não dá para fazer muita coisa. Deixa eu ver. Os postes aqui não devem ter colisão não. Eita bichinha. Tem colisão sim. E são duros. E é isso aí galera. Beleza então. Link de download na descrição do vídeo. Para quem quiser. Só fazer o download. Tá. Beleza então. Deixa eu só mostrar aqui ó. Vocês vão cair nessa página aqui ó. Tóquio Corner. É. Cityscape of Tokyo. Map. Ok. Faz o download. Olha aqui ó. Adicionei dentro do mod loader. Aqui. Aqui ó. Localização do mapa. Aqui ó. E já era. Só adicionar no mod loader. Que já funciona. Então. Fui. Lembrando que você não deve ter nenhum outro tipo de modificação. De mapa junto tá. Teste somente com este mapa aqui. Caso você tenha alguma outra modificação diferente. Vocês desativem. Ou removam. Mantenha apenas o Cityscape. Para testar ok. Então. Fui.